Então vai, família FF, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal de praxe. Antes de falar qualquer coisa, já vou pedir de cara. É chato, mas vocês têm que fortalecer. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa as notificações. Vamos pra cima, o canal da Ferdas Eferna tá crescendo cada vez mais. Hoje eu trouxe um assunto que muita gente quer saber, quer entender, e muitos revendedores têm a vaidade de falar, de explicar. Hoje eu vou falar um pouquinho da valorização dos tênis, do porquê essa febre toda e desse movimento, dessas tênis Likerhead que não para de crescer. Então fica nesse vídeo até o final, tem muita coisa legal e só tá começando. Roda a vinheta aí, professor. É, meus amigos, na hora que você deixa de ser um amante e quer ser um investidor, o que fazer? Quero começar um negócio de tênis, quero comprar tênis pra revender, quero saber os tênis que realmente valorizam, multiplicam o valor. Que história é essa? Como isso funciona? Os clientes vêm aqui, esse tênis 5 mil, esse tênis 10, 15, 20 mil, não é possível. Como assim? Me explica. Vou te explicar. Gente, tudo tem um porquê. Pra você saber, o mercado Likerhead também é um dos maiores mercados mundiais, tá? Muita gente coleciona, tem amor, tem apreço e quer ter os tênis. O que as marcas fazem? As marcas limitam. Tiram, fazem uma tiragem menor pra que esse produto seja ainda mais exclusivo. E com isso, a sua valorização é certa. Vamos supor que saia uma colaboração de um artista que tá no hype, de alguma cena, um cantor, um piloto, enfim. Qualquer coisa. Que tá em evidência, uma marca que tá em evidência e uma silhueta, um modelo que tá em evidência. Vamos supor, vai sair um Jordan Low do Travis Scott com um Playstation. Pronto. Esse é um tênis que se você tiver a possibilidade de entrar nos Reifos, que são os sorteios pra você ter o direito de comprar o tênis, é bom. Vai em todos. Aqui no Brasil, as lojas fazem muito sorteio de você mandar cadastro, CPF, de ser um por CPF. Meu, manda da avó, da tia, do tio, do gato, cachorro, papagaio, periquito. Todo mundo tem que tá nesse sorteio, porque cada par que você ganhar, você vai investir o valor de retail, que é quanto esse tênis vale na loja, no lançamento, pra você depois saber quanto vai valer no resell, na revenda. Há vários fatores que influenciam isso. Por exemplo, a cor, a marca, a tiragem, o modelo. A gente sabe que hoje em dia o Jordan 1 High ficou mais pros colecionadores mesmo. O mercado não tá tão aquecido, mas antigamente tava muito aquecido. Algumas cores são boas, a gente que gosta de Nike, sabe que University Blue, Chicago, são cores que a gente, ó, deve ficar de olho. Quero começar a investir, vai nessas cores, vai nesses tênis. Quero investir a longo prazo, guarda esse tênis, faz o hold, que a gente fala de guardar o tênis pra ele valorizar. Guarda ele quietinho, espera ele valer uma grana, espera algum famoso usar. É assim que funciona a valorização dos tênis. Muita gente não entende o porquê, não sabe o porquê, mas não é pra todo mundo, não tem pra todo mundo. Então há essa procura de produtos que vêm em tiragem menor, sempre vai existir essa procura e sempre vai ter um mercado pra pessoas que querem os tênis e não conseguem. A não ser que a Nike continue fazendo como tá, aumentando a tiragem, aumentando os preços aqui do Brasil. Aí sim os tênis vão sobrar e qualquer pessoa, todas as pessoas vão poder ter. E assim nossa comunidade vai, né, entre aspas, ou vai diminuindo, ou vai aumentando, ou vai perdendo um nexo sentido. E a gente sabe que a gente vê pessoas com vários e vários tênis, mas isso não significa que a pessoa gosta realmente de tênis. Pode significar que ela somente tenha dinheiro pra comprar todos os tênis. Será que ela realmente é uma amante, tem uma paixão por tênis? Eu acredito que muitas pessoas que colecionam que tem muitos tênis, sim. E acabam não visando produtos super caros, limitados, raros pra mostrar. E sim porque quer, porque estuda, porque vê o couro, porque sabe da história. Então, pô, a gente vê quem é colecionador, colecionador de verdade, não tá atrás desses QS, desses tênis super badalatos. Meu, o cara que é um Dunk High de 1995, o cara que é um Jordan High de 2002, 2003, é sempre diferente do mercado atual, da galera que vai chegando agora. Então sempre vai existir essas diferenças no mercado, sempre vai existir diferenças de valor por cidade. Às vezes você vai ver um tênis em São Paulo, tá X, no Rio de Janeiro tá Y, em Curitiba tá de outro jeito, em Sorocaba tá de um jeito. Por quê? Cada um tem as suas taxas, seus impostos, enfim. Hoje em São Paulo a gente sabe que o aluguel é muito caro, então não tem como o cara vender o tênis mais barato do que um cara que, né, que às vezes mora em casa, vende o tênis online. Então é sempre bom a gente entender isso também. Às vezes o que a gente vê, a galera vem aqui e fala, pô, online tá R$1.500, aqui na FF tá R$1.800. Pô, a gente é uma loja física, a gente paga aluguel, a gente tem funcionários registrados, a gente paga impostos, que não são poucos aqui do nosso país, vocês sabem. Então tudo isso influencia no valor do tênis, tudo isso influencia na revenda do tênis, na valorização do tênis e com certeza você tem que ficar de olho. Se você quiser começar a investir e ganhar dinheiro com tênis, é possível. Claro, posso até te ajudar, te dar umas dicas como essa que eu tô te dando, mas se liga nas cores, na tiragem, fica de olho que com certeza vão ser tênis que vão valorizar. Fazem muitos anos que eu já tô nesse mercado, tá? Não só de revenda eu estive, trabalhei em várias lojas, em grandes franquias, estive do outro lado, né? Já trabalhei em lojas que são retailers, hoje em dia tem a minha loja de revenda e eu já vi cada coisa. A gente viu, por exemplo, num vídeo que a gente postou um tempo atrás do Grateful Dead, o lançamento dele no Brasil foi de R$599,90, R$600. E hoje esse tênis vale de R$7.000 a R$10.000. Então, a gente já viu tênis que lançou por R$2.000, a galera vender a R$1.200, perder dinheiro porque o tênis realmente não bombou, não vendeu. Ou a gente viu tênis que saiu a R$600 e vale R$10.000. Tem vários fatores, né? Como eu já expliquei antes, também tem os fatores de bombar em outro país e você vender o tênis para outro país e ganhar mais. Tem vários tipos de conexão, mas eu não vou ficar aqui falando, ensinando também, que senão daqui a pouco vocês vão montar um monte de loja aí, mas não adianta. Porque sem um, então vai família FF, daí não bomba, meu parceiro, não adianta. E a experiência também que conta muito, são muitos anos no mercado e o que eu mais prezo, às vezes, né? Nem entender muito do produto, do tênis ou ter os melhores produtos, mas aqui o que eu prezo muito é amizade, conexão, respeito, atendimento. Tudo isso para o cliente, com o cliente. Não é à toa que a nossa loja chama Friends and Family. Claro que quem entende de tênis vai saber arremeter os produtos limitados, que são dados para a família, para os amigos dos lançamentos, das collabs, enfim. Mas não só isso, porque também significa amigos e família. E essa é a nossa base aqui. É isso que eu sempre tento trazer, junto com a minha bagagem de tantos anos no comércio. No comércio de streetwear, de tênis, vocês não têm noção, fazem aí, sei lá, no mínimo 11, 12 anos que eu estou nesse mercado. Até chegar aqui na minha loja, no meu sonho, estar podendo falar isso para vocês. Então não tem vaidade, não, esquece. Se precisar de alguma coisa, me chama, me liga, que eu tento desenrolar. Cola aqui na nossa loja para conhecer, para entender melhor. Eu vou te dar um descontinho, fica em paz, fica tranquilo que você vai pagar mais barato aqui na Friends and Family, fechou? Esse foi um vídeo muito polêmico, muito maluco. Eu tenho certeza que você que está querendo investir, vai clicar aí e vai assistir esse vídeo. Vai compartilhar com os amigos que também querem fazer investimento, tá? Pode consignar o tênis aqui na Friends and Family também, tá? Compra aí, conseguindo aqui que eu vendo e a gente racha o lucro. O que você acha? Sem mais delongas, vou dar aquele tchau para vocês, mas não esquece de deixar o joinha, compartilhar com os amigos, se inscrever, ativar as notificações, tudo para o nosso canal crescer aqui, hein? Não mostra. Eu estou indo, mas depois eu volto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho